Não tem relatividade, não tem imagens. Muito boa noite, Danilo e Cristiana. Bem dispostos? Opa, estamos aqui. É verdade. Eu vou só pedir que tirem o som do celular, se não fazem um bocadinho de feedback. Espera aí. Aventa aí. Vamos dar um retorno aqui. É, porque se não faz eco e depois as pessoas vão se queixar. Eu vou pedir a todos que estão a assistir também que digam se o som está em condições. Depois, metam o like, já sabem. Partilhem a live. Nós hoje trouxemos o casal de fotógrafos com o melhor samba do Brasil. A verdade não? Baita responsabilidade. Viva Deus do céu! Vamos lá, estamos aí. Eu não sei se vocês já tiraram aí o sonzinho do Instagram. Vamos ver. Sim, sim, porque sou no Insta. Ok, nós estamos já online nos dois lados. Isto hoje vai ser muito giro, muito bonito. Já temos aí o Luís Rodrigo, já assistiram. Começam a chegar aqueles fiéis seguidores. Luís, um grande abraço. Danilo, Cristiana, para quem não vos conhece, façam uma pequenina apresentação. Eu sei que vocês vêm aí do Brasil, de São Paulo, da grande São Paulo, mas força, o palco é vossa. Olá, pessoal, muito boa noite. Sejam bem-vindos, quem está chegando. A gente está aqui, quem está chegando agora da nossa turminha, meu, vão lá no Instagram, no YouTube do Nuno, está aqui embaixo o link. Lá vai ter um slideshow bem bacana ali, vou mostrar algumas fotos para vocês. Bom, pessoal, eu sou Danilo. Cristiana Almeida. E nós somos fotógrafos de casamento aqui no Brasil, em São Paulo, em Mogi das Cruzes, mais especificamente. Nós somos um casal aí que tem uma história já, vai completar esse ano 25 anos. Detalhe, 25 anos trabalhando juntos. E ainda não tem que ver o branco. Então, assim, a gente hoje, completando 25 anos, 7 anos da fotografia, então a gente traz toda essa nossa bagagem de vivências, de experiências para o nosso trabalho. Trazendo o meu lado extremamente técnico e o lado da Cris totalmente emocional. Sentimental, mas o lado, assim, vamos dizer assim, mais feminino da fotografia, né? E a gente deu certo, cara, está dando certo, uma brincadeira bacana, a gente está se divertindo. Devagarzinho, estamos conseguindo aí colocar o nosso filho na história também, com 14 anos, gostando dessa área da fotografia também. A área da fotografia é o nosso site, o nosso trabalho. Olha, e temos aí convidados também da Angola, de Luanda, Rison Servo. Olá, seja bem-vindo. Muito bem-vindo. É, boa noite. É um gosto enorme que isto comece a chegar a mais lados, porque realmente está a chegar também à Madeira, o Miguel Pontes também está a ceder, o Miguel Pontes, grande abraço. À Argentina, Dream Big Studio. É bom estarmos cada vez mais presentes em todo lado, é sinal que estas lives são atrativas e não é conversa fiada. Vamos falar de fotografia, de como se trabalha, ou como tentamos nós trabalhar. E eu gostaria de um pormenor teu, Danilo, que é, tu és o lado técnico, a Cristiana, a parte emocional. E quem é que fica com a parte criativa? Essa parte fica comigo. Mais técnico criativo comigo. Se depender de mim, o casamento ficaria criativo do começo ao fim. Que nunca pode ser. A maior parte das pessoas pensa que a gente vai fazer um casamento criativo, mas não. Mas é, a gente hoje busca o equilíbrio, a harmonia no nosso trabalho, tanto é que hoje o nosso trabalho a gente tem esse lado, de fazer todo o trabalho do casamento clássico, que as pessoas buscam, que os noivos querem, porém, buscando aí a nossa linguagem, o nosso estilo, a nossa assinatura, que é a nossa marca aí na fotografia. Sim, e diz-me uma coisa. Vocês começaram, portanto, em termos de fotografia, há sete anos, certo? Isso. Sempre pelos casamentos. Oi? Sempre pelos casamentos. Ok, isso é interessante. E como é que vocês preparam? Porque um dos grandes trunfos vossos este ano, um dos grandes marcos, foi a vitória na Bride Association. Como é que vocês fazem para preparar os concursos? Porque cada pessoa tem a sua técnica, não é? Como é que vocês fazem? Meu querido, vou falar para você. Em 2019, nós tivemos uma leitura de portfólio com um fotógrafo, um grande amigo nosso, num congresso, ele olhou nas fotos e falou assim, cara, isso aqui já foi premiado. E eu nunca tinha participado de concurso, nem a Cris, gente. Nosso objetivo nunca foi participar. Era sempre fazer o nosso melhor. Mas um jeito que satisfazesse a gente, como fotógrafos, né? Como pessoas também. Aí, por fim, ele olhou, né, as fotos. Ah, o Robson Kuhns, o Fujice. Foram dois que olharam essas fotos e falaram, meu, manda essas fotos para o concurso e explicou os benefícios para a gente. Aí, na sordina, né, na sordina, assim, de um jeito, assim, humilde, a gente mandou nossas fotos para a Fine Art, primeira vez. Nós mandamos e logo de cara, meu, saímos como cartista da coleção, primeiro lugar. Um troféu lindo aqui em casa. Vamos pegar para vocês darem uma olhadinha ali. Ok? Nossa primeira participação ano passado no concurso deu de presente para a gente essa daqui. É, isso é bom. Meu, troféu lindão. Aí, eu pensei, é sorte. Vamos continuar. E, por fim, foi sorte de principiante, né? Aí, tá bom. Aí, nós continuamos enviando nossas fotos, continuamos ganhando fotos premiadas. Aí, nisso, perguntei para um amigo, falei, nossa, que legal. Vemos a Fine Art, alguma sugestão de outra associação e falou, olha, eu considero uma associação aqui do nosso país, né? Que tem um nível legal, bacana, um trabalho sério, que era a Bright. Eu falei, ah, bom, arriscar não dá para a Bright também. Assim que a gente mandou, ficamos entre os 10 melhores da Bright. Você fala, nossa, 10 melhores? Ah, vamos continuar. A gente fiquei em oitavo, né? Na primeira vez. O primeiro round, a gente entrou, ficamos em oitavo lugar. Aí, a gente foi continuando, mandando, 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 e fechamos o ano em primeiro lugar, até hoje, não caiu a ficha. Mas a gente fala, nossa, que legal. E foi mais um troféu, bem grande. Foi mais um troféu, cara, um troféu tão lindo, quanto. Olha só, que lindo esse negócio aqui. Pô, esse, esse é lindão mesmo. Meu, esse daqui é um presentão. É verdade. Olha, temos o Luciano Futurafia a dizer, salve, salve, mestres. Salve, meu querido Luciano, o nosso grande amigo, querido fotógrafo aqui de São Paulo também. Vocês, neste momento, estão só nessas associações? Não. Na Fine Art e na Bride. Na Fine Art, a gente também está na BDS. Sim, essa aí eu fui júri, e sem saber... Sem saber, eu descanso. Sem saber, é verdade, eu não conhecia as fotos, foi a primeira vez que eu fui júri de um concurso. Vocês têm sete anos disto, eu tenho três anos e meio. Tenho 44 casamentos até hoje. Nossa! É, e... E fui convidado pelo Richard Oman para ser um dos júris do Christmas Awards. Devia ser da barba, porque eu estava com a barba maior na altura, Pai Natal, certeza. Sim. E posso dizer que mudou a minha mentalidade em relação a concursos, porque... o nível é tão alto, é tanta fotografia bonita, que é muito difícil nós que queremos. É mesmo muito difícil. As pessoas não têm noção. Eu, na altura que vi depois a coleção toda, é que me apercebi que vocês tinham ganho 15 prémios, se eu não me engano. Isso! Chegamos de primeira! É, e... E assim, eu normalmente eu participo com meia dúzia de fotos, naquele concurso não participei, como é óbvio, mas normalmente mando 5, 6, 7 fotos, nunca mando mais que isso, e cada vez mais tenho estado a... a reduzir. Os concursos serviram de início para ganhar algum nome, também para me orientar em termos de caminho, para onde é que eu queria ir, mas é engraçado, a gente estar a ver as fotografias, e eu digo isto a muita gente, disse isto a Fernanda Toigo uma vez, que é as pessoas não têm noção da qualidade de talentos que há pelo mundo de fora. Sim, tem muita gente boa. E eu uso muito uma frase, que eu não sei se é do Newton, que dizia que o sucesso não se mede pela qualidade do teu trabalho, mas pela forma como o mostras. É, tu podes ter o maior talento do mundo, se não o souberes mostrar, nunca ninguém vai saber de ti. E os concursos servem para isso mesmo, um bocadinho por aí, que é, vocês aí no Brasil têm uma quantidade de fotógrafos talentosos gigante, nós aqui em Portugal temos alguns, não temos, se calhar, daquilo que eu vou conhecendo, a quantidade de fotógrafos incríveis como vocês têm, mas vocês também são, acho que são 600 mil fotógrafos, não é? Pelo que soube há tempos, pouca coisa. E é muito difícil as pessoas terem noção, eu agora estou no MyWeb, também, e o MyWeb são 71 mil fotógrafos inscritos, 71 mil, eles todos os anos têm os prémios finais, em que são 20 categorias, ao todo das 20 categorias eram cerca de 30 mil fotos, e eles agora escolheram 962 para serem as finalistas, dependendo das categorias, eu consegui ter a sorte de ter 5 fotos finalistas nas categorias, mas é assim, se tu fores ver as categorias uma a uma, tu não vais conseguir dizer qual é a foto favorita, agora é para as pessoas perceberem que 30 mil fotos e todas elas com uma qualidade incrível, e é preciso a gente muitas vezes ter noção que é preciso ter sorte, é, um bocadinho às vezes aquilo que tu disseste, estar no momento certo, colocar na altura certa, o que as pessoas também gostam naquele momento, mas é muito difícil, para quem julga que os concursos é uma coisa fácil, ou que se chega lá e que se ganha facilmente, não é, e vocês se calhar vão dizer-me isso, não é, não é, e vocês já, não sei se há uma vez, concorreram no Fearless, oi? No Fearless, já concorreram no Fearless, a gente entrou na última agora, rodada, para poder brincar, começar a tentar, aprender o padrão Fearless ali, e como é que correu? Ó, saímos com, a primeira participação com três menções honrosas. Muito bom, porque é assim, mas ainda tem que, tem que tentar achar o, vamos dizer, um padrão Fearless, não é? Não, o que é, o que é, é bem diferente. Eu estou lá há um ano e, e meio, mais ou menos, e vou dizer assim, não há padrão, se tu, tu viste de certeza a galeria dos premiados, das menções honrosas, e das finalistas, e tu não consegues dizer qual é qual. É verdade. É verdade. De finalista, tivemos, acho que, seis finalistas só. É, então foi muito, foi muito, porque assim, eu tive um prémio e três finalistas, e posso dizer que, assim, ter um prémio Fearless, é, da gente subir ao céu, basicamente, sim, mas é preciso ter sorte, é preciso a gente teimar, quando gosta, e isso é um conselho que eu dou a muita gente que está aí a assistir, que é, se gostam de uma fotografia, não percam a esperança à primeira, continuem a tentar. Sim. Olha, está aqui uma pergunta do Luciano, qual a maior dificuldade de se destacar no mercado com tantos talentos, tanto no Brasil como em Portugal? Olha, acho que a melhor maneira, aqui no Brasil, acho que qualquer lugar do mundo, é você conseguir realmente mostrar para aquilo que você veio fazer de diferente, qual é a sua proposta e quem é você, porque assim, as suas fotos, elas são apenas um cartão de visita para que os noivos, para que as pessoas vinham conhecer você. Exato. Assim, aquilo ali é vir conhecer. Aí, quando chegar até você, vê a pessoa que você é. Sim. Fazer uma galeria bonita não vende, mas se você mostrar a pessoa que você é, o trabalho que você tem como filosofia, como um método de, como pode dizer assim? Eu diria acreditar no seu trabalho, no que você quer realmente fazer, né, e investir nisso, porque existem muitas coisas que, às vezes, tentam tirar você daquele seu eixo, principalmente em termos de vendas, né, a gente vê, às vezes, muitas vezes, que, às vezes, a venda não é muito incondicente com aquilo que a gente está propondo, né, mas se você acredita e você continua batendo em cima daquilo que é a sua essência, é o que você gosta de fazer, eu acredito que chega uma hora que começa a ter esses resultados, né, que a gente está tendo agora. Sim, e sabes que, eu acho que os concursos servem para ganharmos algum nome, os clientes acham-nos cada com mais credibilidade, mas eu costumo dizer sempre que nós temos que continuar a ser genuínos, porque se eu for falar com um cliente hoje e for falar daqui a três anos, eu vou ser sempre o mesmo. Sim. eu digo sempre que as minhas fotografias eu vou fazê-las à minha maneira. Ai, mas eu gostava com aquele estilo. Então, não é comigo. O meu registro é aquele, eu mostro, ao contrário do que muita gente diz, nunca mostres muita fotografia, eu mostro. Eu mostro fotografia todos os dias no Instagram, eu estou a publicar uma, duas fotos. porque assim, quantos noivos não há que ficam desiludidos no final de um trabalho porque pensavam que nós éramos aquelas dez fotos bonitinhas, embrulhadas e depois vão ver e dizem mas não foi isto que eu comprei. E se calhar vão dizer mal a muita gente. Então mais vale a gente mostrar. É óbvio que temos umas fotografias melhores que as outras. É óbvio que nem o Cristiano Ronaldo marca 50 golos por jogo. E quando marca às vezes ele marca uma vez na vida marca um grande golo. Então porquê que nós devemos fazer grandes fotos de todos os casamentos? Não. E acho que chegou a altura de nós sermos muito sinceros com os clientes e de não, isto é o meu trabalho. Este é aquilo que eu faço. Ah, mas eu vi uma fotografia muito linda. Opa, às vezes corre bem. Porque às vezes estamos inspirados às vezes naquele momento ia ser uma coisa boa que a igreja era incrível, a luz está brutal. Tem que haver um conjunto de coisas muito boas, mas acho que não podemos estar sempre só a mostrar aquilo que é bom. Sim. Não sei se é essa a vossa opinião. Olha, eu falo para você assim, Nuno. A nossa experiência, a gente entrega para um casal uma média de um casamento de 700, 800, dependendo do casamento chega até mil fotos que a gente entrega para eles com um padrão de qualidade boa, porém, deixando bem claro sempre assim, que quanto mais história tiver, melhor é o resultado, mais fotos eles vão ter ali. E nisso a gente começou a perceber que muitos noivos achavam que a gente não fazia mais as fotos protocolares do casamento. As pessoas achavam que a gente chegava e só fazia aquelas fotos diferentes de balada, aquelas fotos diferentes de ensaio, e nisso a gente começou a apresentar um pouquinho mais dos bastidores. A gente não enche o nosso Instagram no feed, com fotos protocolares, porém, a gente começou a colocar nos nossos stories. E a gente começa a perceber que as pessoas se conectam mais. A gente mostra um slide mostrando isso, então a gente começou a mostrar também um pouco desse lado, ainda mais por conta dos concursos. As pessoas achavam que a gente realmente ia chegar no casamento e fazer só foto premiada do começo ao fim. É, porque a maior parte das pessoas tem aquela percepção de que ganhamos prêmios e chegamos aos casamentos e fazemos magia a todo momento. E não é assim. Mesmo numa sessão, num ensaio de solteiros ou depois de casamento, é muito complicado gerir, porque às vezes temos duas, três grandes fotos e o resto são fotos que para nós são fotos banais, para os noivos são fotos incríveis. Que é preciso fazer essa distinção. E eu digo isto muitas vezes, que é eu não posso ser tão duro comigo, é a mesma coisa que o Picasso fazer uma obra e dizer não gosto e de repente mete a porta da janela de lá de fora e passam cem pessoas e dizem que é um gênio. e acho que as pessoas têm que perder um bocadinho esse medo de ah, eu não vou mostrar porque os outros fotógrafos não vão me criticar. Eu não vendo a fotógrafos. Eu vendo a clientes. E já percebi que muitas vezes eu meto num feed fotos emotivas os noivos abraçados a chorar e rendo muito mais do que uma foto super bem composta, super bem iluminada, que se calhar num concurso aquela é canhava mas para os meus clientes a premiada é aquela. Exato. Ó, fala para você, a gente percebe isso também. Você faz aquela baita foto muito, assim, você pega aquele momento que a gente não é muito de produzir foto, são poucas as fotos que a gente conseguiu produzir até hoje e a gente pega uma foto, meu, que tem aquele pôr do som lindo dos noivos pertinho, quase beijando, aquela foto gera um engajamento grande, chega vários noivos para poder conversar com a gente, porém, tem que buscar o tradicional, realmente não tem como fugir muito, né? Mas uma coisa que eu acho legal, até falar para você assim, até estar falando com um colega hoje, a gente teve uma mentoria hoje de manhã que a gente estava fazendo, a gente fala que a gente posta as fotos tradicionais para as pessoas poderem ver que nós somos fotógrafos normais também, porém, essas tradicionais têm que ser muito bem feitas para que as pessoas vejam que você não é só mais um e para você não entrar no serviço de commodity, tipo assim, se você faz igual, eu vou escolher qual é a mais barata, se você tem duas xícaras iguais a essa daqui, tem duas xícaras iguais, eu vou cobrar a mais barata, porém, se essa daqui é uma qualidade melhor, eu vou entender a diferença de preço, então a gente tenta com muito cuidado sempre, mostrar os valores, agregar valor ao trabalho, não simplesmente apenas uma foto bonita. Olha, pegando nisso, do agregar valor e de ser diferente, eu este ano, o ano passado, aliás, em 2020, eu fiz um casamento em que a noiva levou uma saia desenhada por uma estilista, pela primeira estilista africana, a chegar a alta costura e quando eu entreguei as fotos, essa estilista disse que tinha adorado e eu mandei-lhe uma mensagem e disse, tenho um desafio para te fazer. Fui a Lisboa e disse-lhe, eu gostava de ter a minha linha de roupa, uma linha de roupa prática, em tons escuros para ser fotógrafo mesmo, mas queria aqueles tecidos africanos, uns apontamentos, então este ano eu vou ter a minha linha de roupa e vai ser uma forma de as pessoas quando olharem saberem, é o Nuno. E isso é um fator e ela vai dar-me uma entrevista, em breve, vamos fazer um episódio que vai depois passar no meu Patreon, que é um 35mm, vamos fazer um episódio sobre a importância da imagem para passarmos a ser ovelha negra no meio de tantas ovelhas brancas. Aquela que se distingue no meio deste mar de gente toda igual. E a imagem é muito isso, é a imagem, é a forma como a gente trabalha, é a forma como a gente tenta produzir fotografias diferentes, e lá está aquilo no protocolar, eu tento sempre fazer coisas diferentes, tento sempre ter um bocadinho de criatividade nesse momento. Já correu mal, já houve uma noiva que caiu de cabeça no chão. Essa foto deu prémio porque eu estava atento e apanhei o momento em que ela caiu de cabeça no chão porque era para levantarem e tombou. E lá está, é o estarmos a falar com as pessoas assim, não é? Porque a maior parte dos fotógrafos está a falar com as pessoas com a câmera em baixo. Não, nós estamos a falar e naquele momento e ela caiu mesmo, não foi montagem, caiu mesmo de cabeça no chão. não sei. É verdade. E isto também é importante, é a gente muitas vezes provocar, brincarmos com os amigos, saber quem são os amigos mais divertidos, ok, eles estão a chegar, ok, não há ninguém que puxe as calças ao noivo, não há ninguém... E se calhar no meio daquilo há alguém que vai ter uma ideia tola e já vai sair uma grande foto. não é interferir com nada, mas é... O único momento que eu interfiro no casamento é na saída da igreja. Portanto, que eu tento fazer um corredor pequenino, estreitinho e que as pessoas atirem o arroz quando eu digo a ser o arroz todo ao mesmo tempo. Nem sempre corre bem, mas ajuda um bocadinho. Mas é a única altura em que eu interfiro. De resto, estou lá tranquilo a fazer o documental. Eu não sei como é que é ir no Brasil nos casamentos. Tenho essa curiosidade. Olha, no Brasil, para você ter uma ideia, do jeito que você falou, comentou, contou agora, que você cuida na hora da saída, meio que posicionar o pessoal. A gente também tem essa preocupação, tanto que, assim, a nossa ideia para um casamento é falar para os noivos que a gente vai se tornar como se fosse um convidado especial no casamento também. Por quê? A gente vai estar lá e as pessoas têm que ficar à vontade, esquecer que a gente é fotógrafo, porque a partir do momento que o fotógrafo chegou perto, as pessoas querem parar para você tirar a foto delas. E a partir do momento que você se enturma aqui, tudo fica muito à vontade, você vai clicando aqui, você trava o foco aqui no automático e vai tirando foto, tirando foto e aquilo vai acontecendo de maneira espontânea, mais natural. Então, assim, a gente tenta buscar o máximo possível natural. Se possível, a gente tenta direcionar como ficaria melhor a luz para aquele momento. A gente sabe que, por exemplo, tem uma foto, inclusive, nossa foi premiada, onde o noivo ganhou de presente da noiva, no making-off dele, um chaveiro com a imagem do avô ou da avó, não me recordo exatamente. Eu sei que era um chaveiro muito bonito, uma coisa assim, bem elegante, uma lembrancinha, e na hora que ele recebeu aquilo, quer dizer, antes de ele receber aquilo, eu pensei, achar uma composição limpa, como que vai ser, para que eu pudesse posicionar ele ali e ali fazer o momento. Tipo, deixar acontecer ali. Mas, detalhe, isso combinado com os padrinhos naquela hora. Então, é importante ter essa conexão com os padrinhos que eles ajudam bastante nisso. E nisso, você fica a critério da sorte. Como fotógrafos, a gente tem que ter meio que a missão de deduzir o que vai acontecer. É, ter um instinto. Isso. Então, se você sabe acontecer, clica bastante, subir, descer, vai para a esquerda, vai para a direita, abaixa, alguma coisa legal vai acontecer naquele momento. Se você está clicando, é porque vai acontecer alguma coisa. Acreditar no dedo, no dedo, e sabes que eu, apesar deste polo ser azul, este é o que uso nas sessões de família, normalmente, nos casamentos, eu vou de camisa preta para a igreja e quando chego ao espaço onde vai ser a festa, eu troco para um polo escuro ou para uma t-shirt escura. A linha de roupa que eu vou lançar vai ter três peças. A camisa, o polo e a t-shirt. A t-shirt vai ser mais colorida. na parte da pista, da dança, porque eu danço no meio dos convidados. Quando os convidados chegam à quinta e há aquele intervalo em que nós vamos pôr o backup, vamos fazer backup das fotos e por aí fora, normalmente eu vou buscar qualquer coisa para beber e vou conversar com os convidados. E uma das coisas que eu estou a notar é que os convidados naquele momento quebram o gelo e já nem se apercebem de que é o Nuno fotógrafo. É o Nuno. É mais um. E isso ajuda muito. Não sei se vocês também têm alguma técnica quando muda da cerimónia para... Olha, eu falo para você assim, a gente vai para o casamento com uma roupa lógica, elegante. Elegante assim, uma roupa legal, bacana para você estar no casamento. Eu vou de uma polo preta, calça preta, um tênis confortável, totalmente preto, não chamei a atenção e que me dê bastante flexibilidade. Porque eu sou do tipo que menos espera estar lá no alto escondido em algum lugar ou de repente se precisar não ter problemas de ficar de joelho no chão para tentar achar melhor ângulo. Então, isso a gente vai do começo ao fim do casamento. Então, para a gente, assim, tanto eu quanto a Cris, é uma roupa confortável, discreta, para a gente não ser confundido com o noivo ou com a noiva ou com padrinhos ou madrinhas. Mas, na altura da dança, já vale tudo, já podemos estar também de gravata na cabeça. Não há problema. Até ajuda a criar cumplicidade com os convidados. Isso. Hoje, eu posso falar para você assim, a gente adquiriu um trabalho onde os noivos contratam, confiam naquilo que a gente está fazendo e ficam à vontade curtindo o casamento. Exatamente. Então, 90% dos noivos falam para a gente assim, façam o que vocês quiserem, eu falo, não, peraí, a gente precisa saber o que vocês querem. Me avisa o que vocês querem, por favor, gente, me ajuda aqui. Mas, é um grande carinho, cara, que a gente tem pelo casamento, o respeito que a gente tem pelos noivos acreditarem na gente, no nosso trabalho, que a gente pudesse estar ali, isso é muito legal. Então, assim, a gente quer fazer o nosso melhor, porém, a gente precisa estar confortável, então, uma roupa confortável para a gente faz muita diferença. foi mesmo isso que me levou a criar essa linha de roupa, que vai ser roupa leve, em linho, em princípio vai ser linho, com os apontamentos, aqueles apontamentos cheios de cor da roupa africana, e em breve, talvez, ter umas calças também mais desportivas, porque eu acho que é importante a gente sentir-se bem no dia de trabalho, e ao mesmo tempo termos a nossa imagem. eu quero que as pessoas quando me vejam chegar a um casamento digam, é o Nuno, é o Nuno que ali vem, porque mais ninguém vai vestir igual. Sim, ah, eu tenho um detalhe que eu faço que ninguém tem no casamento, pelo menos aqui na região, esse negocinho aqui, está vendo? Essa daqui é difícil. Pois, essa aí já é grandinha, não é? Já é grandinha, dá para poder brincar, mas eu falo, Nuno, para você, que a melhor coisa, realmente a gente ir para um casamento e ficar à vontade, não se preocupar tanto com a aparência, sabe? Porque assim, eu já tive aquela fase de querer usar um colete, de repente botar um blazer, meu, você não faz nada, você nem levanta o braço sem rasgar a camisa, eu tenho as costas um pouco mais largas, então lá que você levanta, você não consegue fazer muito. Quantas horas, quantas horas já é um casamento aí? Oi? Quantas horas. Quanto tempo demora? Olha, nosso, dependendo, é uma média de 10 a 12 horas cada casamento para a gente. Comprar já. Aqui, aqui pode chegar a 24. Uau! Caraca! A gente já fez casamento de três dias seguidos, sexta, sábado, um baita casamento da gente começar às nove da manhã e parar às quatro da manhã. A gente não precisa parar em pé, mas depois. Agora imagina, dois, três de coma. No mínimo são, começam às oito da manhã a preparação, porque casam às onze, normalmente, e às quatro da manhã acaba. Vinte horas. Eu este ano tenho cinco fins de semana com três casamentos seguidos. Nossa! É. Mas, olha, até falo para você... É mesmo nosso, né? É. Os nossos, assim, aqui, meu, são casamentos meio que... Começa duas a três horas de making-off, mais uma hora de cerimônia e cinco horas de festa. Ah! Estão calculando ali oito a nove horas. Esse é uma média padrão aqui. E quando não tem balada, quando é um casamento que não tem a festa, não tem a balada, aí reduz mais uma, duas horas de casamento. Só que, para a gente, quanto mais tempo tem, mais coisas acontecem, mais fotos legais a gente tem. Sabes que aqui em Portugal passas 45 minutos em casa do noivo e não se passa nada. Depois vais para a casa da noiva, são duas horas de maquilhagem, vestir, ainda com muitos tabus porque fecham a porta e por aí fora. E depois, duas horas de cerimônia, às vezes. Tem momentos que estás na cerimônia e estás lá de barraços cruzados e não se passa nada. Chegas ao espaço onde se vai fazer a festa e normalmente quando se chega é quando eles vão beber qualquer coisa e comer uns croquetes, assim, uma comida mais ligeira e aí é uma hora, uma hora e meia porque vai a venda das fotos protocolares. Só que a primeira meia hora tu não estás a fazer nada. E parecendo que não, isso é um desgaste tão grande. Eu uma vez medi, em média, faço 14 quilómetros a pé. Caramba. É. E portanto, as pessoas, eu já brinquei com o Rafael Bigarelli que ele diz que quer vir fazer um casamento comigo e eu tenho que ir fazer com ele e assim, os dele não são fáceis que eu já vi. Me intenso. Ah, mas eu gosto, eu aguento. Mas é é violento. E agora imagina ter três casamentos seguidos de 20 horas. Fora viagens. Fora viagens. De uma, duas horas de viagem de carro. Nossa, aqui pelo menos a gente consegue fazer assim. Um casamento na sexta, tranquilo, se for próximo no sábado, no domingo. Mas quando é um casamento mais longe é só um casamento para o final de semana. Tanto que quando apareceu casamentos para a gente fazer uma distância maior, que nem apareceu para a gente fazer no México no ano passado, no ano retrasado, a gente não conseguiu porque a gente teria casamentos logo na semana seguinte. A gente não conseguia ir e voltar. Mas o casamento seria assim. Isso é uma oportunidade única. Sim. É isso aí. Não, é que eu gostava de fazer uns casamentos no Brasil porque já percebi que vocês fazem muitos casamentos ao final do dia. Há mesmo à semana. Nós aqui não. É só fim de semana. E com esta coisa da pandemia está-se a tornar muito difícil. Muito difícil. Depois, por exemplo, está aí a Milena a dizer, e com razão, que em Portugal tens muito tempo sentado comendo. Às vezes são quatro horas em que não se passa nada, mas tu tens que lá estar a fotografar. Ou a tentar descobrir qual é que é o tio que vai cair da cadeira. Ou quem é aquela que de repente faz mais neira. é muito estranho. Aqui demora muito tempo. Eu acho que deveriam cada vez mais fazer casamentos mais pequeninos, mas muito mais intensos, muito mais festas. E aqui, o que é importante aqui em Portugal é o comer e beber. e não deveria ser. Aqui em Portugal o que é importante é comer e beber e não deveria ser. Ah, sim. Então, aqui no Brasil tem bastante disso. A gente fazia muitos casamentos onde é a cerimônia e depois o jantar. E não ter a festa após. Acontece bastante a gente fazer. Porém, o que acontece nesse meio tempo? A gente busca histórias no making of, a gente busca histórias na cerimônia, momentos, ângulos e a gente busca também após o jantar entre as fotos protocolares buscar alguns momentos. Então, mas é difícil quando chega assim está todo mundo sentado só comendo e você fala e agora já comi da barriga cheia o que a gente faz? Depois estamos cansados porque já trabalhámos 10 horas, 12 e dá vontade de dormir um bocadinho. Felizmente, assim, eu adoro os casamentos e gosto mesmo de estar nos casamentos porque se fosse um trabalho chato acredito que eu muitas vezes ia dormir um bocado. E temos colegas em Portugal que às vezes vão para o carro dormir duas horinhas. caraca. É, o outro fotógrafo que futurava um bocado que eu vou ali descansar. Este ano provavelmente vou ter que fazer isso porque fazer em 3 dias 60 horas de trabalho é 12. É 12. Eu só em junho tenho 11 casamentos. fora sessões com viagens ainda por cima com viagens à Madeira é assim mas vamos ver porque as coisas não estão fáceis por aqui não sei como é que está por aí em termos de Covid eu hoje vi umas imagens do Brasil tudo em festa rapaz em brinco se tem uma ideia a gente já chegou a bater aqui quase mil um pouco mais de 1.400 mortes por dia e a gente vê que as pessoas infelizmente não é grande a maioria que está com receio eu hoje vi uma festa no Brasil de carnaval na rua completamente cheia e para isso acaba segurando um pouco o mercado de eventos porque as pessoas ficam com receio até a gente fica com receio porque nessa fase sem vacina se as pessoas não se cuidarem aumenta o nível de exposição e a chance dos eventos não serem vocês vocês agora estão aí é verão não é? só que são verão portanto é a altura em que o vírus ataca menos nós passámos da segunda fase estamos a sair agora da segunda fase e por duas ou três semanas fomos o pior país do mundo em morte em número de mortos por milhão de habitantes porque as pessoas desleixaram completamente e então tenham esse cuidado porque e dizem que a variante britânica é cada vez mais forte ainda mais mortal não é para brincar não vai-nos estragar a vida enquanto trabalhadores do setor de eventos por isso é o que eu estava a falar eu estou-me a virar para para outros trabalhos o Patreon estou-me a dedicar a corporate para redes sociais porque é uma coisa não sei se vocês concordam a imagem das empresas vai ter que mudar não pode ser aquele formalismo todo estamos a chegar a uma geração que quer tudo muito muito alegre muito informal quer conhecer quem é que trabalha lá eu hoje eu hoje fiz uma pergunta nos stories que é o que é que as pessoas preferem ver no meu perfil de Instagram o meu logotipo ou a minha fotografia eu coloquei foto porque é algo que eu venho a pensar há 15 dias porque há tempos disseram-me que nós temos que aparecer cada vez mais e e eu noto que quando escrevo coisas sobre mim e meto fotos minhas o meu Instagram dispara porque as pessoas têm essa necessidade de conhecer melhor quem está quem é a Cristiana quem é o Danilo vocês muitas vezes se calhar fazerem algo sobre vocês eu vou fazer em breve para estrear o meu Patreon eu tenho aquela série que já já anunciei no outro dia 35 milímetros a vida e fotografia de o primeiro episódio é comigo se der a geneira é comigo já vou ter o Vitor Lax ele aceitou participar eu vou saber como é que ele vive como é que ele pensa casamentos sem ser a fotografar vou ter em princípio o Daniel Ribeiro de Portugal o Walter Antunes vou ter outros grandes fotógrafos e acho que é muito importante nós darmos a conhecer isso se temos animais se não temos se temos crianças e cada vez mais as pessoas compram pessoas tenho aí uma pessoa a assistir a Ana Pedoso Lima que tem uma empresa de gestão de redes sociais e ela está a dizer mesmo isso as empresas cada vez mais tem que ter um rosto há empresas que estão a começar a mostrar os funcionários nas redes sociais olha eu falo para você Nuno a gente você falou citou o Lax ele é um fotógrafo que a gente admira bastante tem um grande respeito pelo trabalho dele em 2018 a gente teve oportunidade de passar uma semana com ele treinando fotografia então você imagina quando eu vi aquele cara trabalhando eu falei nasci na nossa frente eu falei meu é um mero mortal mas o cara é inteligente demais o cara é assim criativo ele consegue fazer com que a fotografia fuja daquele tradicional que até então até 2017 2018 a gente se pegava muito a fazer as fotos tradicionais muito bem feitas e bem executadas aí no dia que eu vi que podia fugir do padrão quando eu vi aquele cara trabalhando na nossa frente falei meu eu vou tentar agregar essas coisas também no nosso trabalho mas assim pode ver o nosso trabalho não tem nada a ver com o dele bem diferente é uma grande inspiração é uma grande inspiração ver aquele cara trabalhando ele deitando as pessoas e brincando e sobe e desce acha um ângulo diferente eu costumo dizer que há dois há dois aliens na fotografia de casamentos o Vitor Lax e o Daniel Ribeiro de Portugal de Aveiro porque o Daniel não existe o Daniel de repente chega ao pé de ti anda cá vamos-te pôr aqui junto à janela e vamos fazer isto isto e isto e tu ficas e o Vitor Lax é a mesma coisa e então eu vou eu vou a Saragossa em breve e vou filmar um dia com ele vou perceber como é que ele pensa como é que ele trabalha como é que ele como é que a cabeça dele processa para fazer as fotografias até porque a minha fotografia vocês que já conhecem um bocadinho eu também tenho muito trabalho com as luzes duras eu adoro fotografar à hora de almoço coisa que pouco fotógrafo adora eu adoro eu adoro brincar com as sombras com as luzes adoro pôr a pessoa ali e estar a sombra na parede gosto disso gosto do mistério mas é assim eles dois são são para lá daquilo que a gente possa imaginar são são gênios sim mas vocês vão pesquisar também Sérgio Arnés também é um talento brilhante Espanha de Barcelona também trabalha assim muito bem incrível com um registro muito parecido com o do Lax mas é assim o Lax é o Lax é e super humilso exatamente olha e um cara que a gente admira muito também assim como pessoa a gente tinha ficado também quase uns dois três dias conversando com ele direto o Ferro Ariste que cara gente finíssima um cara assim simplesmente encantador como pessoa como profissional e bem aprendimos aprendemos muito com ele ali mais uma vez é um trabalho bem diferente do nosso mas porém foi um cara que assim motivou com que a gente buscasse aí essa luz que a gente está alcançando hoje essa luz assim mais autêntica sabe o jeito que a gente olha que a gente gosta até que se você for ver os nossos últimos posts é a confiança que ele traz da gente sabe o Luciano tem razão assim eu conheci o ano passado o Júnior Luz nossa cara esse não é um alien esse é irmão do alien é o que ele diz ele é irmão dos aliens não conheço ninguém mas pronto como ele explica é o cigarrinho do artista e bota para a frente o Júnior Luz é incrível como inspiração mas na área dos casamentos sem dúvida estes dois são gêmeos o Férgio Ariste aquilo que me parece é que ele teve um ponto que teve muito em cima e agora parece que perdeu um bocadinho daquilo que era e desapareceu eu tenho seguido alguns fotógrafos muito bons Jason Vincent dos Estados Unidos muito bom muito bom mesmo já esteve aqui a dar uma entrevista comigo incrível muito difícil falar mas a pensar a fotografia é incrível ela é genial é daqueles talentos que se vê pouco depois temos uma rapariga da Noruega a Freud é difícil dizer o nome dela Freud quer it e olha e a minha convidada de quinta-feira que eu adoro o que ela faz com as cores que é a Citlaly Rico nossa a gente viu a Citlaly trabalhando Nuno cara o que ela faz com o seu material de composição com as cores que ela brinca com a natureza a gente ficou com ela também na mesma semana que estava com o Lax ficou ela a Rocio o Veiga e o Lax junto os três meu você imagina os três uma semana cara você poderia conversar tirar dúvida isso foi isso foi estrela Michelin meu foi um achado que eu nunca mais eu acho ela vem quinta-feira vem quinta-feira aqui falar um bocadinho comigo eu pensava que ela se chamava Citlaly Rico e afinal é Citlaly não posso beber muito vinho nesse dia senão vou enrolar a língua ela mandou umas fotos há coisa de meia hora eu quero ver as fotos que ela me mandou porque deve ser porque eu adoro o trabalho dela pelas cores é brutal e sabe o engraçado do meio disto tudo nós já estávamos a falar de concursos no início o que é engraçado é que depois nós falamos uns dos outros com admiração e andamos ali todos pelo meio e e nenhum de nós se considera nem pouco mais ou menos melhor uns que os outros e isso é que é bonito é essa entreajuda mesmo com com pessoas como eu que cheguei aqui há pouco tempo e que e que isto é muito bom é ver esta partilha entre todos eu às vezes peço ajuda ao Vitor Lax e ele ajuda-me na hora ele no outro dia pediu-me uma foto para dar como exemplo numa aula eu fiquei uma semana a tentar processar se era verdade porque quando tu tens um talento daqueles a dizer eu quero uma foto tua para mostrar como exemplo numa aula tu ficas a pensar ele deve estar a usar comigo eu não assisti a aula ainda mas você se acha já saiu o vídeo é sobre a criatividade dos vestidos de noiva ah tá isso eu não vi apareceu para ir notificação mas não vi ainda é porque ele fala que não se deve usar só o vestido de noiva sem ter pessoas e a exceção que ele dá é a minha foto portanto a maior responsabilidade ainda caraca no livro do Lax cara é verdade assim mas hoje em dia se calhar também porque eu sempre procurei como vocês procuraram e isso é um conselho que eu deixo a toda a gente se querem ser bons fotógrafos procurem os melhores para aprender não vale a pena dizer mas eu primeiro vou começar por aprender por este assim apanha logo o elevador lá para cima para os aliens mete lá na turma dos aliens e aprende é difícil é e vocês se calhar são um exemplo que isso é verdade mas dá um gosto tremendo sim dá ó para você ter uma ideia do slide show que você montou para a apresentação de hoje e eu já vou pôr no fim a última foto ela foi na sequência do curso do Lax que nós fizemos dessa semana é que tem mesmo muita inspiração dele você fala caraca então o que a gente começou a perceber que assim com ele com o Fer que o sentimento do amor na fotografia o carinho ele é muito mais do que simplesmente você chegar e beijar você pode expressar o amor não precisa ser pelo beijo você tem várias maneiras pode ser por um sorriso pode ser por um movimento mas precisa ter essa conexão se você for ver as nossas fotos principalmente as que ganharam o concurso elas tem uma conexão entre os noivos eles nunca estão sozinhos então vamos aproveitar essa deixa antes das pessoas que chegaram tarde que chegaram vamos passar aqui que isto é rápido são 40 segundinhos e as pessoas vão ver as vossas fotos de novo é a primeira vez que eu vou fazer isto mas merece améns Genial Valeu Eu adoro aquela fotografia em que estão com a coberta O casal está com a coberta E parece que faz ali um coração em caminhar para eles Rapaz, onde aquela foto está batendo Está ganhando cedo, ganhando prêmio E foi um ensaio Super simples, assim, vamos dizer Que foi ao nascer do dia E aquele cobertor Era só para garantir que eu não sentisse frio Uma manta antiga dos pais Da mãe e da noiva Que levou e ia ficar no carro A gente virou e falou, não, leva essa manta Vai ficar bem bacana as fotos Por fim, virou o ensaio do cobertor O vestido que a noiva tinha arrumado Fez as fotos, mas o que foi o tchan Foi esse cobertor Eu costumo dizer que nós muitas vezes Vamos para uma sessão Para um ensaio E vamos com uma expectativa Eu gosto de ir sem expectativas, sempre Mas A certa altura acontece Qualquer coisa que É para ali É aquele fio condutor Que vai seguir E aquela loucura Torna-se boa Mas portanto Nós estamos quase a terminar Quase a chegar aos 50 minutinhos E passa rápido, não é? Muito Eu queria que vocês deixassem Um conselho Para quem nos está a assistir De sugestões Para como é que Hão de começar a trabalhar E como é que Hão de se dirigir melhor Para concursos Bom Aí eu vou responder A primeira pergunta Que eu deixei meio no ar ali Como que a gente busca As nossas fotos Para concursos Como que a gente separa Como que a gente prepara ali Primeiro A gente gosta De achar fotos Que Só a gente conseguiria fazer Naquele momento Sabe A gente não gosta De pegar e falar Olha A gente copiou A melhor versão De um outro fotógrafo A gente toma muito cuidado Com isso Então assim Aquela foto É autêntica É aquela foto Que eu tenho orgulho De virar e falar Tipo Olha Nós fizemos Sabe Para mudar para um concurso Porque todas as fotos A gente tem um carinho Muito grande De cada casamento Que a gente faz Mas aquela foto Que você vira e fala Nossa Só essa que a gente faria Ou qualquer outro fotógrafo Que tivesse ali Não faria São essas fotos Que a gente investe Para mandar nos concursos Então esse é Assim Seria o nosso maior insight Nosso maior Assim O feeling maior O norte Para a gente escolher As fotos para enviar E o detalhe é A gente sempre clicou Sem a intenção De um prêmio A gente sempre clicou Em busca de fazer O nosso melhor Então todas as fotos Que tiveram Um prêmio Foi uma consequência Da nossa entrega Porque sempre foi Vamos sair hoje Para fazer o nosso melhor Mas também Cristiana Concordas comigo Que se calhar Muitas vezes Nos casamentos Estás a pensar assim Se eu fizer Uma foto Dali Se calhar Vai ficar ainda melhor Para um concurso Obriga-nos Obriga-nos A pensar De forma diferente Não é sempre o mesmo É chegar a um sítio E dizer O que é que eu aqui Posso fazer Que seja especial E eu acho que Essa é a mais Valia para os clientes Então Mas essa forma De pensar A gente sempre teve Mesmo antes De entrar Para concurso Sempre foi Esse posicionamento O que nós podemos Fazer aqui Hoje De melhor De diferente Para a gente realmente Olhar e falar É uma obra nossa É uma arte nossa Então isso teve A consequência Sim Eu acho que isso é É o maior orgulho Que a gente pode ter Que é Eu aqui vou Eu vou imprimindo Muitas fotos Que eu tenho De fase de casamentos Tenho álbuns Os noivos às vezes perguntam Mas tu ficas com álbuns nossos Fico É o meu trabalho São as minhas fotos São fotos que eu me orgulho São pessoas que passaram Na minha vida E de quem eu sinto Um carinho gigante Que não é só Chegar ali Receber o dinheiro Fazer um Carregar na máquina No clique E já está Não As pessoas têm que perceber Que nós ganhamos Mesmo carinho E se eu tivesse Mais paredes Eu tinha aqui Tudo cheio De fotografias Eu tenho algumas Ali atrás Aqui para cima Estão Estão para aí Já umas 15 Eu gostava de ter Mais paredes Para poder ter Mais fotos E é mesmo isso Que vocês falaram É o nosso cunho É olharmos para as fotografias E dizermos É realmente Aquela foto Tem emoção Porque eu sou emotivo Aquela tem a parte divertida Porque eu sou uma pessoa divertida Aquela tem a criatividade Que eu gosto Aquela tem uma foto É uma foto Completamente maluca Porque pronto Eu também sou um bocadinho assim Aquela foto tem o glamour Que eu gosto de ver Nas mulheres Ou seja Existe todo um processo E temos que ser nós Nós não queremos ser cópia de ninguém Eu adoro o trabalho Do Vitor Lax Adoro o trabalho Do Daniel Ribeiro Mas eu quero ser o Nuno Lopes Não quero ser nem o Daniel Nem o Lax Exato E vocês de certeza Querem ser O Danilo e a Cristiana Aí que estão conquistando O vosso nome Com aquele trabalho Que é vosso E acho que esse É o melhor É o melhor exemplo Que a gente pode dar Sim Tanto que Não vou falar pra você Assim Que o nosso Hoje a gente tem Um trabalho de mentoria Que a gente está oferecendo Que o nosso objetivo Jamais vai ser Ensinar alguém É fazer a foto Que a gente fez Como a gente fez a foto Sabe A nossa grande preocupação É isso Pra não cair De repente A gente Que nem aconteceu Nós fomos jurados Num concurso No final do ano passado E assim A gente como jurados A gente vê Que é triste A quantidade de fotos É quem tentou Reproduzir melhor A foto de outro fotógrafo É mesmo isso Sabe Assim Eu olho E falo pra você Que meu Dá um maior orgulho Quando a gente vê uma foto Que nem tem Esse cara que está aí Na live O Luciano Meu Você vê as fotos Que o cara vai criando Em família As fotos de família dele São fotos incríveis Coisas que eu nunca vi Em lugar nenhum Então assim Pra gente Eu posso falar pra você A nossa maior bússola Pro nosso trabalho É ver aquilo Que a gente gosta E pensar O que o outro colega Não faria aqui Se você está tão óbvio Está muito fácil Então não é o caminho certo Vamos tentar complicar E uma outra dica Um outro insight Assim Que a gente pode virar e falar Que a gente absorveu Pra gente Que a gente estudou uma vez De um cardiologista Falando Cara Olha só Ele virou e falou assim Que Nunca se compare Com ninguém Que sempre você se comparar Você vai achar Alguém melhor do que você Mesmo isso Cara Eu achei isso louco Com a ideia Na época Eu escutei Mas tem lógica Mas hoje eu paro pra pensar Você tem que buscar Sempre superar O seu próprio trabalho Você pensar Tem que fazer o melhor Na próxima Mas jamais ficar olhando Tem que fazer o melhor Que fulano Fazer o melhor que ciclano Pelo contrário Fazer aquilo que você acredita Aquilo que você gosta Aquilo que você busca Sim E cada vez mais Assim Nós temos que pensar Que O nosso trabalho é bom Mas nós temos que pensar Também que Até pode ser O mais premiado do mundo Mas temos que o continuar A fazer evoluir Sim Que é um bocadinho Aquilo que eu estava a falar Do Ferro Juariste E que noto que Não é que ele Não seja bom Mas Enquanto que Noutros fotógrafos Se envolvendo evolução Eu no Ferro Juariste E notei que ele se dedicou Demasiado à formação E que agora Estagnou um bocado E acho que nós Temos que Todos os dias Eu olho todos os dias Vejo muitas fotografias Principalmente no MyWeb E E todos os dias Eu olho para as minhas E digo Não Na próxima Tenho que fazer melhor Isso que é legal E E posso dizer A toda a gente Assim Eu sou Eu adoro o meu trabalho Adoro o meu trabalho Mas cá dentro Eu olho aqui para dentro E digo assim Não Nuno Amanhã vamos sair com a máquina E vamos ter que fazer melhor E é essa exigência Essa cultura de exigência De nunca nos deixarmos relaxar E depois é uma coisa Que tu falaste aí Que é Num concurso Tu vês 500 noivas a chorar Mas tem que haver Um fator De diferenciação Para haver uma Que seja diferente das outras Sim E Esse trabalho De pensar fora da caixa Esse é que dá trabalho Aquela Ajoelhar O Daniel Ribeiro Diz muitas vezes Que casamento Sem joelho no chão Não valeu para nada Porque é sinal que Não Não Tu baixaste Não tentaste ver Um ângulo Diferente E falando do Daniel Ribeiro Também é um grande amigo nosso A gente teve a oportunidade De encontrar com ele Já no Ed in Brasil E no ano retrasado Que teve o Ed in Brasil A gente ficou com ele Ali num hall Conversando com ele Durante um bom tempo Na sala prime E nisso A gente conversando com ele Cara Ele falou uma coisa Que veio na minha cabeça Que assim Foto para ele Tem que ter barulho Aí ele mostrando Meu barulho 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 Tem que chamar atenção Aquela foto Você bateu o olho E vai chamar atenção E quando a gente estava vendo As fotos de concurso Como a gente foi jurado A gente estava vendo As fotos E falava Meu Essa foto tem barulho E você para Para poder ouvir ela Exatamente E essas fotos É a mesma coisa Você vai Você vai ver Que a sua foto Tem um barulho diferente Aquela foto Que tem força Para um concurso Que tem força Para poder ganhar Um prêmio E eu muitas vezes Desafio ainda Agora Eu falei do MyWeb Porque já Já foi a decisão Do júri Ontem E agora dia 20 Saem os resultados Eu desafio as pessoas A irem ao MyWeb E na parte dos awards Categoria a categoria Tentarem adivinhar Qual é a foto Que vai ganhar Legal E Tirando uma Foto Do Stephen Hershaft Que eu acho Que essa é Garantida que ganha Nas outras Tu vais olhar E vais dizer assim Dizendo mais nele Caralho Não dá para decidir Porque É tudo tão bom Mas há lá Uma ou outra Que faz barulho Que tem distinção Sim Mas as pessoas Têm que ter noção disso Que é O Firlas são 19 mil fotografias Todas com uma Qualidade soberba Qual é que é o Fator de diferenciação? Ser diferente Sim Por isso Mas olha Já levamos aqui Um tempinho a mais Foi um gosto enorme Vocês não desliguem Que a gente ainda Conversa a seguir Mas para os nossos convidados Já vamos numa hora Prometemos voltar em breve Com o Danilo E com a Cristiana Mas se calhar Já dentro do Patreon E se calhar Para falar De matemática Depois Que a gente irá escolher E portanto Já sabem Quinta-feira Às 10 da noite 19 do Brasil Vamos receber a Sitlali E vai ser um gosto Passar do Brasil Para o México Até quinta Até mais